Hello, guys! I hope everybody's doing great. Mas, galera, espero que todos estejam bem. Bom, nossa aula de hoje, eu vou corrigir com vocês a página 54, ok? Da aula de inglês. Lembra que na última aula nós lemos dois e-mails, né? De dois adolescentes falando sobre seus problemas. Tem lá, a primeira foi small and skinny, que era o quê? Ela é muito baixinha, pequena e magrinha. E ela colocou o nickname dela como sad. Depois, segundo e-mail, um garotinho falando que ele era terribly shy. Terrivelmente tímido, ok? Ele assinou como shy, tímido, ok? E eles escreveram para a Jill, e ela escreveu um conselho de volta para eles. Bom, o que eu pedi para vocês fazerem durante a aula? Vocês colocarem SA e SH e colocar em ordem, porque estava toda embaralhada. O que eu vou fazer para vocês, olha só. Eu vou ler na ordem correta aqui. Eu vou ler primeiro da sad e vou dar a tradução, tá bom? Que é um conselho bem bacana. Então, começou aqui, ó. É SA1. O SA1 já está feito, olha lá. Dear sad. Querida sad. O SA2 vai ali no... Onde tem lá 40%, consegue achar ali? Está assim, ó. Firstly, primeiramente. Firstly. Firstly, shyness is something we all face at some time in our lives. Esse é o S... Opa, desculpa, gente. Desculpa. É o SA. Eu estou lendo o SH. Espera aí. O SA2 está lá embaixo. Está na penúltima... Penúltimo espaço. Está lá. Firstly, I'm sure there are lots of people who are not satisfied with their bodies. You are not the only one. Remember, what they scale say is less important than being fit and healthy. Olha que bacana. Mas, assim, ó. Primeiramente, tenho certeza que há pessoas que não estão satisfeitas com seus corpos. Você não é a única. Lembre, o que a balança diz é menos importante do que estar em forma e saudável. Esse é o SA2. O SA3 é logo em cima dessa frase, ó. Secondly, why don't you check with your doctor what is good, what is a good weight for your height and build. He or she can also help you adopt a good eating plan of regular nutritious meals. Another good idea is to eat slowly and digest your food properly. Bom, secondly, eu estou usando palavras que dão sequência. Ah, em segundo lugar, por que você não checa o seu médico ou sua médica? Qual é o peso ideal para a sua altura e a sua constituição física? Ele ou ela, lembra? Doctor, ou pode ser médico ou médica. Então, no inglês que nós usamos aquele língua inclusiva hoje, inclusive language, nós colocamos ele ou ela. Então, ele ou ela pode também ajudar você a adotar um plano alimentar bom, com refeições nutritivas, ok? Uma outra ideia é comer devagar e digerir sua comida adequadamente. Agora, vamos lá para o S4. Desculpa, SA4. SA4, está lá em cima, ó. Ela fala assim, obviamente, todos comem em excesso às vezes, mas pessoalmente, eu sou contra essa ideia de pig out. Lembra? Comer muito, pig out, devorar as coisas, né? Como uma maneira de ganhar peso. Então, ela é contra isso. Tranquilo? Depois tem o S5. SA5, que é a primeira fala. Finally, finalmente. If you are naturally small, accept the fact and just try to reach and maintain a healthy weight for you. Finalmente. Se você é naturalmente pequena, aceite o fato. E apenas tente alcançar e manter um peso saudável para você, ok? E o finalzinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. SA6, não, né? Não. Beleza. Agora, vamos lá para o SH. O SH1 está feito. Que agora é sobre o shy, o tímido. Ok? Terribly shy, né? Já tem lá o número 1, que é dear shy, querido shy. A Jill escreveu para ele, né? Aí o SH2 está ali no 40%. Tá assim, ó. Firstly, shyness is something we all face at some time in our lives. In fact, more than 40% of teens and adults in Britain consider themselves shy. However, being shy, most of the time, can cause difficulties with day-to-day activities and relationships. For many teens, just going to school can be stressful. Bom, primeiramente, a timidez é algo que todos nós enfrentamos em algum momento de nossa vida. Na verdade, de fato, mais do que 40% dos adolescentes e adultos na Inglaterra se consideram tímidos. Entretanto, ser tímido, ser tímido, na maioria das vezes, pode causar dificuldades com atividades do dia-a-dia, day-to-day activities e relacionamentos. Para muitos adolescentes, o fato de ir à escola já pode ser uma coisa estressante. Ok? Então, agora vamos lá para o SH3, que é o... Lê em cima. Bem legal esse conselho, pessoal. Pratique diariamente na sua imaginação, conhecer pessoas, encontrar pessoas e como você começa uma conversa, como você começaria uma conversa com essa pessoa. Ok? Esse é o SH3. SH4 está lá embaixo do 40%, ó. Act out scenes that could be difficult for you in real life, such as when you have to speak up in front of your class. Get involved in organized activities like team sports, social projects, theater or bands. Legal também, ó. Ele fala assim, atue, crie cenas que poderiam ser difíceis para você na vida real. Como, por exemplo, quando você tem que falar em frente à sua sala de aula. Então, você cria essa situação na sua mente, na sua imaginação de novo. E aí, fala. Ok? Para você treinar. Também pede aqui, ó, para você se envolver em atividades organizadas, como equipe de esportes, projetos sociais, teatro, banda. Você toca um instrumento, entra numa banda, não é verdade? Isso vai ajudar você a perder timidez. Dicas de ouro aqui. Agora, SH5. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Lá no finalzinho. Fala assim, ó. Finally, if shyness is making you feel too unhappy or anxious, remember that trusted adults or school counselors can help you. Bom, finalmente, se a timidez está deixando você, fazendo você infeliz ou ansioso, lembre que adultos que você confia, ok? Ou conselheiros da escola podem ajudá-lo, ok? Então, essa é a sequência. Tranquilo? E o finalzinho serve para as duas respostas. Ela fala assim, I sincerely hope to have helped you. Love, Jill. Eu espero, sinceramente, tê-lo ajudado. Ter ajudado vocês com amor, Jill. Tranquilo? Bom, essa atividade que era para ser feita, o pessoal mandou para mim e foi bem tranquilo. Bom, na 55 agora, nós temos o Useful Language. Vou passar para vocês a tradução, tá? Olha só. E aqui tem a frase e tem a expressão destacada e o que a gente quer hoje, né? Traduzir essas expressões. Então, vamos lá. Pega o lápis aí e é borracha. Vamos lá. Letra A. Sometimes I pig out, but it makes no difference to my weight. Então, esse pig out é comer demais. Aliás, pode pôr assim, ó. Põe como iria traduzir. Como demais. Como demais. Letra B. My legs are like too much sticks. Dois palitos de fósforo. Tradução da frase toda. Minhas pernas são como dois palitos de fósforo. Letra C. What can I do to put on some weight? O que é a expressão to put on some weight? Até pus no quadro para vocês, né? To gain some weight. To put on some weight. Que é o quê? Ganhar um pouco de peso. Ganhar um pouco de peso. Ela pergunta, né? Ah, o que eu posso fazer para ganhar um pouco de peso? Letra D. I am terribly shy. Eu sou terrivelmente, né? Tímido. Então, terrivelmente. Tímido. Ok? Letra E. I can't talk to people that are more popular, more confident. Palavrinha confident, confiante. Ok? Confiante. Eu não consigo falar com pessoas que são mais populares e mais confiantes. Ok? Bom, letra F. I try to be natural, but I blush and get scared. Então, get scared significa fico assustado. Eu tento ser natural, mas eu fico vermelho e assustado. Ok? A última. My parents just tell me I'll grow out of it. Lembra que eu trouxe vocês o verbo to grow? Crescer, cultivar. I'm growing a beard. I grow tomatoes in the backyard. Aqui a pessoa cresce e sai dessa. Então, a tradução seria vou sair dessa. Vou sair dessa. Tranquilo? A tradução da frase toda agora. Meus pais dizem que eu vou sair dessa. Com certeza vão. Ok? Bom, agora o oposto. Os opostos. Bom, primeiro. Big. Small. Está no texto. Ok? Small. Todos estão lá no texto. Todas as palavrinhas estão lá no texto. Bem tranquilo. Fat. Skinny. Happy. Sad. Insecure. Confident. Outgoing. Shy. Ugly. Handsome. Unpopular. Popular. É mais fácil, né? Bom, aí essas palavrinhas que aparecem aqui para vocês, está lá numa caixinha Words to Know, são frases que dão ideia de sequência. Quando você vai escrever, vai iniciar um parágrafo, você vai seguir uma sequência de fatos, relatar fatos, por exemplo. Nós temos Firstly, Firstly, Secondly, After that, Then, Later, Finally. Está concluindo lá o teu texto. Finally, finalmente. Ah, vai começar. Firstly, você vai dar uma opinião, falar sobre uma ideia. Ah, primeiramente, né? Então, depois, ok? Palavrinhas, assim, muito importantes, tá? Geralmente, são chamadas de Transition Words. Transition Words, palavra transição, porque você muda, você começa um parágrafo, você termina um, inicia outro, inicia outro parágrafo com essas palavras. Bom, a tradução que deu aqui, está assim, Primeiramente, depois, em segundo lugar, que é o Secondly, After that, depois disso, Then, então, Finally, finalmente. Tradução literal delas, tá? Ok? Bom, então, essa é a correção e agora eu vou pedir para vocês fazerem para mim a leitura, a leitura da 55, do finalzinho dela, que é Describing People. A gente vai estar aprendendo como descrever pessoas. Para isso, precisamos de adjetivos. Nós temos uma caixinha aqui com alguns adjetivos, cor de cabelo, estatura, como que a gente fala isso, dá uma lida, procura as palavras no dicionário ou no Google, ok? Então, eu quero só que você leia, não precisa fazer nada e mandar para mim, só ler as palavras e dar a tradução delas. E dá uma olhadinha nas 56, que na próxima aula eu vou estar ensinando vocês como descrever pessoas. Tranquilo? Vai ser bem interessante nossa próxima aula. Don't miss it, não perca. Pessoal, muito obrigado, take care, stay home, see you next time. Bye, bye.